Música Meu cadeiro da minha Música 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 Avermedia Brasil, placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista Usando o cupom LARAP Você vai obter 5% de desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar que veio por minha indicação Também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto Então Game Center Paulista Tudo para o seu console E o cupom LARAP Amigos, agora também inclui a World Mousepad Tudo que você precisar de mousepad Qualquer modelo, qualquer estilo Você vai encontrar aqui usando o cupom LARAP 10% de desconto Vou deixar todas as informações da loja O World Mousepad aqui na descrição Então é só chegar amigos Moralizar o procedimento E garantir o seu Com 10% de desconto Usando o cupom LARAP Cara, escolhe aqueles mapas da comunidade aí Que para mim é foda-se Vê um aí então, Crito Só clica ali na comunidade e o jogo escolhe sozinho Rachura, depois eu te chamo Depois eu te chamo, vou Rachura Como é que eu faço aqui para jogar esse negócio? O Victor vai ter que estar todo mundo aí Você vê que estão fodidos Eita Já manda o link da multistream Porque senão eu vou perder o controle aqui Alguém já morreu já Fui eu Como é que pula? Como é que desliza mesmo? Ah, já lembrei já O Victor, como é que pula? Espaço Eu vou dando espaço Opa É o Z Caralho Como é que usa nitro? O que aconteceu ali comigo, véi? Me teletransportaram lá para trás, caralho Isso aí foi roubo Ah, passou bom demais, né, véi? O Victor vai jogar até agora Fala, Mari Grill Eita Tem que ser no teclado, véi E aí, como é que pula? Como é que faz isso aí? É o Z ou o X, vai Rapaz Ah, fodeu Puta Como é que eu uso o poder, véi? É o... Para mim é o bolinha, véi Mas o controle não está funcionando não Tem que ser no teclado, véi Ah, eu não sei Tem que ver com o Victor Cara, eu configurei Eu configurei o botão, véi Vai dar tudo Não é possível, eu acho, pô Puta Bom, o Victor vai ganhar, véi Ah, eu não consigo usar esse segundo gancho aqui, véi Que ódio Poxa, eu estacionei ali Pega esse colo azul, bola Caralho Fica aí, tronco Fica aí, tronco Vordo, safado, véi Ainda estou me perdendo aqui nos pontos Daqui a pouco eu leio o chat, gente Não dá para ele agora, não Frenético Alguém já morreu de novo Por que vocês gudam nessa parede? Não Bora, degrado Pega o buch Filha da puta Vai, galinha preta do caralho Fica atrás, Victor Vai Ah, pô, vou perder para o degrado O degrado é que está usando o rack, pô Ah, pô, que dá, pai Respeita o homem Não, agora eu esqueço de vai Não Não, levanta, caralho Essa não valeu, não valeu Não foi a primeira em roda, né? Não, pô, estava sem jogar Meus bagunos estavam blindados aqui E aí eu também Quer dizer que eu sou ruim Mas quando eu ganho É porque eu estou roubando, né? Clica aqui nesse daqui, Victor Eu não tenho poder não Para ver esses negócios, não Prontinho, mandei o Não, é só clicar, velho Clica onde, velho? É só selecionar aqui que vai Cara, não aparece para mim Não, precisa aparecer Pode colocar bloqueado mesmo Pode Agora vai Quer ver? Esse jogo é uma concentração do caralho Todo mundo quieto Eu estou tentando ainda aprender aqui como é que joga isso Apaiamos que eu foguei no saco Não salvou, não Caralho, o controle funciona, velho Quando o teclado é ruim, velho Não, cara, morre, cara Não Morri ainda não, Daniel Está difícil de eu morrer, velho Satanás não me quer lá embaixo, não Vem cá, corna azul Porra, acabei de baidar os bagulhos Não funcionaram Não O busque é bom, a gente não tem Porra É gol do maldito, velho Vai, Galinha, porra Tá com medo Puta aí, puta NÃO Pô, me perdi, caralho Achei o caralho, é todo teclado para não funcionar É Eu estou tentando configurar aqui o teclado Os ladrões já foram Caralho Filha da puta Rapaz, que jogada do caralho Que jogabilidade é essa, papai? Ihhh Respeite o homem, filha da puta gorda Vem cá Vem cá Como é que a gente perdeu para o gordo, velho? Respeita a galinha, caralho Fala, Nivaldo Só tem você jogando, o controle não está funcionando, porra Cara, meu controle foi de boa, velho E aí, Rai, agora está tudo safe Agora está tudo safe Acho que eles devem ter voltado para o coisa, Vitor Só tem Red Skirt 2 aqui Só tenho eu aqui Ah, está faltando crítico Caralho, na moral, todo otaku é cheio de complicação, velho Filha da puta E aí, meu teclado está funcionando, velho Cara, compra um teclado que preste O teclado é o WASD Cara, eu botei a setinha, velho Eu botei a seta A setinha O meu pelo controle está de boa Ó, Vitor, vou mandar aí o link da multistrinha aí na tua seta Manda aí Manda aí, mandei, mandei O assunto, por que tu não acha mais massa Cara Ô, Luna Eu sou um cara de compromisso Cara, quando a mulher chama você para tomar um litrão O que é que pode acontecer depois? Fala comigo, Luna Ah, o cara está aqui Ah, vamos tomar um litrão ali nós dois, pá E aí, velho É a mesma coisa Do que o cara chegar e encontrar a esposa no motel com outra pessoa Você falou, não, amor, a gente só estava aqui conversando Entendeu onde eu quero chegar? A próxima vitória é para você, viu, Cavaleiro Se você quiser aceitar, viu, do crítico Calma aí, pô Vou não, Rai, tenho medo Vou ligar o ventilador, velho, está calor Ah, se for ela, está safe, Luna Se for ela, está safe Igual se for outra, não dá, não Mas tem cara que paga a puta só para conversar Pô, se for para conversar com alguém, vai de psicólogo, pô Que ele vai resolver algumas coisas na sua vida Crítico, quando quiser Um segundo Última tentativa aqui, que se não Vim satanizar Seja bem-vindo, Junior Mas é, Grátis, como é que você vai funcionar o controle? Eu falei, tem que ligar o Big Picture Vai em configurações gerais E aí você escolhe se é o DualShock 4, do PS4, do Xbox ou do Nintendo Switch E se o psicólogo for mais caro que a puta? Aí quebrou Deixa eu ver aqui Porra, configurações gerais A mulher disse que não está interessada Mas mantém um contato O que acha disso? Porra, aí é sacanagem, né? Acho que é aquela coisa Só quero amizade Ah, toma no cu, porra Não ficar conversando aqui Ah, não, vô Tudo que eu preciso é de um amigo O que, meu irmão, velho? Eu não quero amizade, não Eu quero botar para dentro Fala, Shiba Como psicólogo, você não recebe oral Pois é, né? É uma boa Um bom argumento que você tem aí Última tentativa, se não funcionar, foda-se Cara, Cris Na moral, você sempre jogou com a gente E agora está de putaria, né, velho? É, você está na rua o meu controle Cara, você joga no controle antes Você não joga no controle antes Aê, funcionou, porra Vai tomar no cu Vai Agora vai dar mais desafio, né? Peraí, peraí Deixa eu sair aqui do Big Beach Duzentos e trezentos Dá para comer duas Punicates Caralho Oxi, o que é isso, Kaique? Vai se fuder O que é um Dankuit? Não quero nem saber, o Dark Esqueça isso Speedrunners, Ohio Cara, eu sou um cara medroso Luna, todo homem são tem medo da sua mulher Todo homem são tem medo da sua mulher A vida segue Aê, entrou Agora Agora jogabilidade É agora, hein Agora você não tem faculdade de videogame E aí, vai tomar no cu, Guilherme Gol do safado, maldito Filho da puta Eu acho que é um da comunidade, hein Rapaz, eu não sei como é que... Oxi Caralho Porra! Obrigado aí, quem tacou o míssil, viu? Filha da puta Oxi Bora, comunismo O que? Como é que... Desgraça Aê, aê, aê 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 Eu acho que não é pra ir lá em baixo não, mas tudo bem. Cara, quem foi lá em baixo não, véi. Pera aí, comunismo. Morra, velho! Iiiiih, a Lia... Vai, crença, golinha! A Lia não se agachou não, véi. Pô, no controle é outra coisa, véi. Essa galinha tem problema. Vamos, filha! Abre! Filha da puta! Filha da puta, conseguiu cair no buraco certo ainda, véi. Não, eu acertei. Poxa! Eu vou, depois, tentar configurar esse controle. Até que o fato tá ruim demais, né? Não! Filha da puta! LADRÃO! LADRÃO! Caramba, vai. Não! Viado do caralho, Krizzu! Pô, meu Deus do porra! Não, véi! Caralho! Amigo, se eu doasse 50 conto, eu jogaria a FIFA? Oxi! Jogava até perto, meu querido. 50 conto? Porra! Porra! Porra, na moral, véi. Para se a galinha não é habilidosa! É o peso, né? Que influencia! Seu cu! Onde é que eu tô? Caralho! Porra! Aê! Se foda aí! O bicho, queixou o chifre, véi! Me pode aí! Por que que você parou, véi? Cavaleiro, essa história é boa pra você, Cavaleiro! Bicho, meu personagem é cordo, véi! Oxi, o meu nelhão? Pô, só tem que matar! Eu peguei o unicórnio da favela, véi! Agora eu tô com o workshop, pô! Aê! Só clica ali que vai pegar um mapa aleatório aí! Hehehe! Ele é gordo e bom, não combina, né? Se foder, Daniel, caralho! Eu não sei, Vika, um dia... Porra, Gertrude! Ai, comunista! Fala aí, medala! Três patetas... Fala, medala! Fala, medala! Eita, fudeu! Fala, medala! COMO NESMO? A bexiga, Luzca! Onde é que eu to vei? Aí Apareceu NÃO NÃO Eu caguei Que pariu vei Nossa Ela tem um grush vei Sabia não Desgraça Cara Quero parar, aquela parte é foda vei E aí Continua com aquela regra lá Que não ganhou nenhuma da cu Pera aí Eu não tenho Tô fazendo experiência aqui ainda Bahia ainda ficou até com medo Ainda to Aprendendo os controles aqui Fudeu, o Vitor vai perder Ai A concentração Respira Vitor, respira Vitor Tu esquece de respirar Vitor Vitor Não Filha da puta Essa parte é foda Vitor 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 Ai Vitor Para de ajudar o cara Vitor Vitor Não Vitor Vitor Filha da puta Meu irmão Puta que pariu eu to chorando Filha da puta vei É Cadê? Coloca... Oxi Dois cinquenta reais aí Daniel Eu coloco o FIFA Que foi o que houve o FIFA? O FIFA é todo viadinho né mano? Que foi o que houve o Lumi? Que isso? Oxi O Foda Falta Sorte que boku foi pra frente Sorte que ele é burro Põe a minha Na caixa filha Toma NÃO CORRA MÚSANTO Vitor É pra vim pra cá mesmo? Sei lá! Não é, não é, não é! Não, uai! Caralho! Por sol, tu pau no cu, velho! Tu saiu da firma? Não sai da firma não, viador! Eita! Ai, obrigado quem protegeu ali! Que mapa da bexiga é esse, velho? Cara, eu não me perdi, velho! Eu pensei que eu era a perna da galinha! Tudo bem, depois que você já perdeu o caminho, tá tranquilo. Por que você fez? Porra, parabéns pra que você pudesse poder aí agora. Do futuro... Abaixa a credi... Não acredito, velho! Parabéns! Ai, do outro lado! Eu não lembro que lado que é! O mapa confuso do caralho, velho! Porra, é foda! Também tem aquela parada, né, Henry? A síndrome do HP baixo, né? Reado! Eu não consigo passar dali, velho! Me perdi e foi todo ali. Piado. Eu não consigo passar dali. Porra Critsungo, na moral, véi. Não acredito que a galinha... Vai galinha! Vai galinha! Morre, porra! Puts galinha, agora... É boa não, irmão, como é que pode isso, véi? O combo nunca perde. Porra! Galinha, caralho! Ah, pai... Tô começando a entender. Tá começando a entender. É porque, porra, aqui os comandos até no teclado, cagado desse jogo. É doideira, Bahia! Não, não dá não, Bahia. É mais fácil você duelar com o jogo e tentar... Vai lá pegar item, vai Critsungo! Vai ficar em tentação ali, véi. Porra, Bahia, a gente ficou pra trás ali, o viado azul agora. Tudo bem, o Vitor vai se perder porque ele para de respirar quando ele joga. Ah, eu acho que eu já fui esse mapa de uma vez. Ele não consegue respirar e jogar. A prova é nem piscar. Nem pensando o que a gente tá falando. Então, você pode ficar chamando ele que ele nem percebe. Tipo, Vitor! 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 Cuidado, Vitor! Acaixa, Vitor! 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 Ah, viado! ui! NM! NÃO VEM, 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 QUEBRA, PORRA! Falou! Boa noite, CSA! É assim que eu uso o poder, Vitor Oi? Ai! Olha que ele conseguiu escapar ainda, véi! Caramba! Que viado azul mesmo! Como é que eu uso esse gancho aqui? É, não sei se tu tá no controle Eu digo a você, pô! Pode deixar esse viado ganhar não, véi Fala! Não sei se eu uso esse gancho Mas não sei se eu uso esse gancho Mas já tá no chão Foi! Fala! 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 Degrade! Degrade! Tá ligado? Esse é o problema. Relaxa que eu vou te ajudar, degrau de vidro. Não! Acredito, moleque! Aí dentro, medalha, filha da puta. Eu ganhei? Ganhou, viado. Pô, eu sou foda, caralho! Galinha bateu no canto, foi não. Não, Paraíba não, Erick. Acho que eu sou ladrão aí no chat, velho. Mas foi da comunidade agora. Cara, por que eu sou ladrão, velho? Você é ladrão, velho. Go left! Cala a boca, velho. Pra esquerda, comunismo, porra! Quem é o que vai pra direita? Opa! Eu comecei na frente porque era pra esquerda, né, velho? Oita, porra. Não, Vitor. Pula! Olha o Brand, 0-4. Oi, Vitor! O Brand do meu time. Grava a nozinha depois, viu, Gritz? Porra, vai dar não, amigo. Faculdade. Faculdade. Crap. Não! Só queria um item, sabe? Obrigado Desgraça Belo item, desgraça Boa noite, Leo Isso aí, bai Pode ficar parado aí, viu É que eu tava configurando a porra do controle aqui Porra Ah, faz Deixa eu ver se Vai adicionar LADRÃO Quero não, viu Não quero não, obrigado Pois é, Redag, ele tirou um cochilo Cara, eu tô com quantas vitórias? Tô com uma só, velho Parecia tantas É que eu achei interessante, realmente Não foi Não foi Morre, crítico Porra Vem na cama, se fuder Caralho Caralho No galinha não, porra 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 Vai Comunismo Comunismo Aleluia Filha da puta, ladrão Porra Porra Meu Deus do céu, velho Trai Rádio da porra Vai Não 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 acredito Caralho Não Não Jogaram na porra Porra, velho Caralho Caralho, essa foi Tem essa Caralho, velho Não pegou ninguém, velho Meu Deus Meu Deus, Kretsuko Eu pro lado Meu amigo Foi mesmo Não, velho Vai, Kretsuko, ganha dele, velho Ganha da galinha preta Bota pra fuder Vai, desce Vai, Kretsuko, vai Vai, caralho Fula Bora Rapaz, tu vai perder no 10 graus, velho Tu vai perder no 10 graus, velho Tu vai perder no 10 graus, viado Ai, caralho Não acredito Vai ter defenda de vacuba, porra Bora, porra Você vai perder, eu não acredito, velho Se você perder, você vai dar um sumo pro mozinho Então, porra Vai 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 Não Isso Boa Linda Agora eu quero subir na live do tagão Não Oxi Olha Caralho, peguei o gancho errado É troca de gancho, porra Caralho, como é que ele foi tão rápido assim? Filha da puta Falou, Kretsuko! Porra, fudeu Agora eu ir do Vito Vito, 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 Vito. Vito, 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 Vito Vito, Vito Vito Se eu não estou contra mim, velho Vai, Vito Vai, Vito Vai, Vito Vai, Vito Vai, Vito Vito Noga atinga VITO Vai, Vito Vai, Vito Respira, Vito Respira! Vitor! Pula! Caixa! Filha da puta! Toma pra entrada! Toma pra entrada! Vitor! Cuidado, Vitor! Vitor! Fiquei atrás! Essa porra! É merda, caralho! Puta que pariu, vai! Caralho, meu irmão! Que sofrimento, porra! Rapaz, aqui tá high level gameplay, meu! Puta que pariu! Cadê a Bahia? Bahia vai voltar não, Bahia? Bahia vai voltar não? Bahia não tá nem aqui, velho! Cadê o Rachura? Rachura falou que iria jogar! Rachura! Cadê a Rachura?